Usando massa corrida e um aplicador de chapisco, nós vamos fazer uma textura projetada. Essa decoração é simples de fazer, econômica e muito bonita. Se quiser aprender, bora pro vídeo! Como minha parede está sem pintura, eu vou usar tinta acrílica branca fosca e o pigmento uma gota para criar esse tom de cinza. Com o rolo de espuma, eu vou aplicar apenas uma demão de tinta. Logo após secar a tinta, vamos usar esse aplicador de chapisco para fazer a textura projetada. Você encontra ele em materiais de construção ou no mercado livre. Mexa a massa corrida para ficar bem homogênea e então coloque no aplicador. Agora é só aplicar na parede, deixando a textura uniforme e você escolhe se quer ela mais fechada ou com menos textura. Lembrando que você pode aplicar sobre uma parede da sua casa que já está pintada. Basta colorir a massa corrida com o pigmento uma gota, com uma cor que contraste bem com a tinta que já está na sua parede. Agora deixamos secar até que a massa não saia mais no seu dedo. Usando uma espátula, vamos rebaixar a massa corrida. Para proteger da umidade e se tornar fácil de limpar, vamos aplicar duas irmãos Smart Resina. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu!